Programa Canta Nossa Gente, nossa música com nossos talentos, oferecimento Brunete Som, Eletronope Materiais Elétricos, Posto Trevão, Agrobajo, Móveis Gazim, Autoelétrica Cazu, Cambará Materiais de Construção, Calçados Birigui, Hotel Cancioneiro e Vitória Palace Hotel, Mecanorte, Forteza, Retífica de Motores Rei, Mato Grosso Tratores e Vidros Blindex. A partir deste horário, passamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente, apresentação Geodinho. Muito bom dia a quem está acompanhando o programa Canta Nossa Gente, a partir de agora, aí na TV, na sua cidade. Boa tarde a Matupá, que acompanho pela TV Ouro Minas, que passou do horário de almoço. Já almoçaram, né? Outros estão almoçando, porque o programa na Ouro Minas é das 12h às 13h ao sábado. E eu falo boa noite a quem assiste o programa, na cidade de Lucas do Rio Verde, que acompanho pela STV, e também na cidade de Terra Nova. Um abraço bem apertado e nosso boa noite. Sinop, bom dia, que acompanha as duas TVs, a TV Capital Rede Record e a TV Mais CNT. Assim, eu cumprimento o sorriso, o sorriso também, boa noite, porque o programa lá é ao sábado. É Lucas do Rio Verde, já falei da STV. Cumprimento a cidade de Vera, que acompanho pela TV Capital, Cláudia pela TV Capital, Marcelândia pela TV Ambiental, Co-Líder pela TV Tropical, Alta Floresta pela TV Nortão, Matupá, Ouro Minas, e a cidade de Guarantã do Norte pela TV Migrante. Um abraço bem apertado. Estamos iniciando mais uma série do programa Canta Nossa Gente. Esse programa que é uma festa da nossa música brasileira, nossa música verde e amarela. Esse programa leva oferecimento dos melhores patrocinadores do Brasil. Brunet de São, há 35 anos, é a primeira loja do Norte de Mato Grosso. Eletronope Materiais Elétricos, Posto Trevão Combustíveis 100% Petrobras, Agrobajo, John Deere, Movis Gazin, 4 lojas em Sinop, 3 lojas, mas já em breve a 4ª loja com mais de 4 mil metros. Autoelétrica Cazu, Cambará Materiais de Construção, Calçados Birigui, Hotel Cancioneiro e Vitória Palace Hotel, duas opções em Sinop para você, Mecanorte, Mecânica e Autoelétrica, Forteza, o Sabor Brasileiro, Retífica de Motores Rei, Mato Grosso Tratores e também Vidros Blindex. Esses são os patrocinadores do programa Canta Nossa Gente. Hoje, olha só, estamos gravando o programa mais uma vez aqui, no sítio Ilha dos Pássaros, do seu Luiz Divino, aqui no município de Nova Mutum. E ontem teve uma festa maravilhosa aqui, que foi a gravação do DVD Amigos de Nova Mutum. Eu sinto um paraíso, talvez no fundo musical, quando a gente está falando, até a gente ouve alguns pássaros, hein? Coisa bonita. Mas nós vamos abrir o programa de hoje já com música, porque na minha esquerda tem dois grandes violeiros que vão se apresentar no programa de hoje, nesse primeiro bloco. Dois grandes violeiros, eu falo grande de qualidade. Porque aqui ao meu lado, o que tem de pequeno, mas tem de grande com a sua viola. A partir de agora, então, Lucas da Viola e Santarém. Opa, parabéns por esse programa maravilhoso. Um abraço em cada ouvinte seu. Que Deus abençoe a todos. E estamos aí dando continuidade na vida. Isso, fala bom dia aí, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas da Viola, Lucas Carreiro. Lucas Carreiro. Lucas Carreiro, tá bom então. Vamos começar com a música e depois a gente conversa. O que você vai fazer nessa viola de dez cordas, hein? Vamos fazer um pupurri. Pupurri, vamos lá então. O que você vai fazer nessa viola de dez cordas? Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou? Se eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. Tem um empacador, eu corto ele na espora Da mulher na moradeira, eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra e quem queira E tem violeiro em brulhão O cisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em quem queira eu dou de laço dobrado E o violeiro em brulhão, meus arsos estão quebrados Morena bonita, docente aberto Vai no pagode, o barulho é certo Não me namoro, então descoberto Sou casado, mas não sou certo Música Fazer luz agora é muito esquisito Essas mocinhas buscando os camritos Com a canela lisa que nem parmisa Moça de olho eu não facilito Eu, mas minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado eu fui, ela ficou Sábado que vem, ela sim que eu vou Sábado que vem, ela sim que eu vou E aí Lucas Carreiro E aí Lucas Carreiro Com acompanhamento do Santarém Coisa é, quantos anos você tem? 14 14 anos Tá vendo ó Você tava falando que não pegou aula de violão ainda Com o professor, com o ensino, nada? Já peguei algumas vezes Já pegou algumas vezes Parabéns viu, quero Obrigada E dá os parabéns, segue em frente, tá estudando? Tô É, não pode parar de estudar viu Não se apaixone demais pela viola Estuda em primeiro lugar, depois vai com a viola Verdade E nós temos que ir a aula, senão isso fica bom porque nem eu Não Estudei até o quarto ano primário, né? Numa escolinha rural Não pude mais estudar porque, não dê conta, não tinha mais Não tinha quinta, sexta, séria, sede, um pra frente Então hoje eu tô trabalhando até de domingo, dia dos pais Azar meu, né? Não Tá bom, Lucas E vamos dedicando também, né? Vamos pedir licença Aos pais Que a felicidade do mundo esteja em cada país desse Brasil Que Deus abençoe, que venha melhorar esse país Precisamos Essas criançadas, vamos trocar um pouquinho a cabeça Vamos estudar mais, vamos pensar mais em Deus É Vamos respeitar mais as famílias, a família principalmente Mas falando em Deus, eu quero dizer que Um santo homem Chegou na hora certa Porque Vocês que acompanharam Pelo televisor, pela rádio, pela internet O santo papo que veio ao Brasil Santo papo É uma coisa de Deus Um homem iluminado Um homem iluminado Chegou na hora certa Na hora certa E essa juventude tá apoiando No Rio de Janeiro mesmo Eu mesmo fiquei surpreso Quando instalaram o equipamento de são Uma estrutura Pra 500 mil pessoas Deu mais de 3 milhão Mais de 3 milhão E a maioria jovem Isso mesmo Aquele ato da pomba Quando ele acenando a pomba Veio, quem assistiu e quem viu Aquilo, uma coisa de Deus Ele chegou na hora certa Pra ir a juventude apoiando Então parabéns Verdade Lucas, prepara mais uma música aí Enquanto eu falo aqui Dos patrocinadores Tá bom E o programa hoje É de assim pra melhor Viola, violão Falar do Santarém A gente não vai falar agora Porque depois Ele vai fazer umas músicas É isso aí O piano do carro Teve que viajar Exato Mais um peso Inclusive eu quero parabenizar vocês Pelaquela música Do que vocês fizeram Com o Papa Francisco de Assis O Papa nem foi embora do Brasil Eles já me entregaram um CD Falando do Papa Mas interessante hein É verdade Não, parabéns E sem ser enganado Você as vezes que não conhece de equipamento Brunetson É uma loja que tá desde 1978 Na cidade de Sinop A primeira loja do norte de Mato Grosso Há 35 anos Ali você encontra Acessórios Violões Viola Gaita Caixaria Equipamento Deção Potência Mesa Iluminação Tudo aí na Brunetson Tudo aí na Brunetson O interesse é fácil Na Avenida Júlio Campos Em frente ao Banco Bradesco Na cidade de Sinop E o telefone 3531 2747 E mais Agora passando por Sinop Hospede-se no Hotel Vitória Palace Hotel Ou Hotel Cancioneiro Duas opções Amplo estacionamento Aí Com toda a segurança Café da manhã Apartamentos luxuosos Tá É ali no Hotel Cancioneiro E o hotel Vitória Palace Hotel Os dois fica Na rua N Pimpino Na lateral da BR Um 5213 O número Outro 1417 Próximo ao estádio municipal Reserva Você pode fazer pelo telefone 3531 96 65 Programa Canta Nossa Gente A festa da nossa música brasileira Hoje gravando aqui Na cidade de Nova Mutum Vamos então Lucas Com mais música O que você vai apresentar Agora no programa Canta Nossa Gente Velha Porteira Então vamos lá Com a Velha Porteira Lucas Carreiro Com acompanhamento do Santarém No programa Canta Nossa Gente E aí E aí E aí E aí E aí Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Devoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento Me abraçar de novo, meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram Que a velha colônia deserta vivou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outrora deixei Meus morões pelo tempo ruídos No solo caído também encontrei Eu não ouço as suas batidas Eu não ouço as suas batidas Seu triste e rangido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Você é saudade do tempo de infância E não volta mais Aê, Lúcia Parabéns Obrigada Parabéns Parabéns, parabéns mesmo Qual que é o seu telefone Agora ele já olhou para a mãe e falou Não tem na cabeça Ah, então fala 99842700 65 65 Então tá De novo 65 99 84 27 00 Tá aí, ó Parabéns, Lúcia Parabéns mesmo Obrigada Segue firme Tocando Pode deixar Você às vezes segue Tudo tem espinho na vida E às vezes Muitas pedradas vêm Mas Você tem que ter opinião E seguir em frente Tá bom Parabéns, artista Na sua classe Com sua idade É poucos que tem no Brasil Obrigada É verdade E o importante, ó Aí o camarada A laranja Quanto mais demora De ficar doce Quanto mais demora Da fruta Fica doce Quando ela fica doce Amadurece Fica mais gostosa Que as outras É Tá vendo E sabe qual que é Leva contigo Humildade Humildade É a maior riqueza E com humildade Você vai em qualquer caminho Tá Porque Orgulho Você ali na frente Já ninguém mais vai Todo mundo É verdade É verdade E o comentário Corre Assim por dentro Tá Tá bom Muito obrigado Sucesso Obrigado a você Depois nós vamos estar Com o Santarém novamente No voltar do bloco comercial O intervalo é bem rapidinho Nós já em seguida Vamos estar de volta Com mais música No programa Canta Nossa Genda Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente Já estamos de volta Com o programa Canta Nossa Gente Este programa Que é uma lasca Da nossa música brasileira Nossa música Verde e amarela Todas as semanas No seu televisor Olha Eu quero que você acesse O site sim Do programa Nós estamos bonitos Estamos no site Há muitos anos www.cantanosagente.com.br Você perdeu o programa Durante a semana Que passa no seu televisor Acesse o site É Você pode acessar aí Até Tem programa De até seis meses atrás Se quer assistir o programa Ó Perdi o programa Do dia das mães Não tem problema Acesse lá Perdi o programa Do dia dos pais Acesse lá Tá E quer conhecer Notícias Saber notícias No meio artístico Principalmente regional Acesse lá Lá tem uma página De notícia Tem outra Que conheça Nossos artistas Aqui ó Lucas Carreiro Vai estar lá Também pode acessar Conheça nossos artistas Que vai estar Uma música dele lá Tá Com o telefone dele Se você quer entrar em contato Assim por diante www.cantanosagente.com.br www.cantanosagente.com.br Vamos prosseguindo com o programa Porque hoje Tô bem à vontade aqui No sítio Do Seu Luiz Divino Ilha dos Pássaros Que maravilha Que sítio bonito Hein Olha quem estou recebendo No programa É Essa dupla Que eu fiquei conhecendo No dia de ontem Peão do carro E Santarém Tá aqui o CD Um belíssimo trabalho Dessa dupla Fizeram O Papa Nem foi embora Do Brasil Eles já fizeram Uma música Em homenagem O Papa Francisco Mas o Peão do Carro Ontem Teve com nós Até Não gravamos ontem Com ele Amanhã nós temos tempo Vamos gravar E daí Teve que viajar Meio De corrida Gente Para a sociedade Mas Seguramos pelo rabo O Santarém E eu gostaria Que Santarém Desse o bom dia Aqui no programa Canta a nossa gente E hoje ele vai Estar junto Também Com o grande Viola Arnaldo Arnaldo Ouvinte Canta a nossa gente Um abraço E um beijo No coração De cada um de vocês O Peão Teve que viajar Mais cedo Para acertar Um negócio particular Mas eu estou aqui E desde já Agradecendo Esse programa Maravilhoso Agradecendo Luiz Divino E todos Que estão aqui Presentes Parabenizando O Nil Júnior Pelo Pelo grande evento Pelo grande evento Então eu gravei O Francisco de Assis Em homenagem Ao Papa Francisco Vamos mostrar Um pouquinho Sonho que atravesso Pisando o mansinho Areia branquinha De um velho estradeiro As vestes compridas Calçando o sandal Na minha cintura E eu levo um cordão No ombro eu carrego Um manso pombinho Que tem a clareza Branquinha de um giro Eu sou um andante Viajeiro no mundo Eu sou simplesmente Francisco de Assis Sou eu que vizinho Com o açúcar Deitado num canto E vando de dor Vem ver o remédio Do seu experimento A pena derramo Um pouquinho De amor De amor Lucas Carreiro As vezes me sento Ao pé de um barranco Quem passa na estrada Não olha pra mim Estou em silêncio Ali conversando Com o louvadeu Na flor do capim Depois eu retorno Do seu experimento Por seus ferimentos A pena derramo Com o louvadeu Um pouquinho de amor São Francisco de Assis São Francisco de Assis São Francisco de Assis Na música O desemprego O desemprego É isso mesmo Prepara ela aí Prepara ela aí Enquanto aqui Eu falo aqui Da Cazu Autoelétrica Olha meu amigo Parte elétrica Do seu carro Na cidade de Sinop É Cazu Autoelétrica E bateria Injeção eletrônica Motor de partida Alternador Parte elétrica É com a Cazu Autoelétrica Que fica Na rua João Pedro Moreira de Carvalho 1150 O telefone lá É o 3531-2892 Um trabalho sério Um trabalho de primeira Com qualidade É na Cazu Autoelétrica Um abraço bem apertado Ao Roberto Todos lá da Cazu E aproveitando o embalo Vou falar do Calçados Birigui Amigo Você que está assistindo No programa Você quer ser um representante Dos Calçados Birigui Birigui é fábrica própria É lá você encontra Botina Calçado Arrasteirinha Sandália Fábrica própria Do Calçados Birigui Ó Quer ser um representante Aí na sua cidade Entre em contato Com a fábrica lá E com a loja de atacado 66 3386 2347 Ou 3386 1456 O telefone lá De Calçados Birigui Nós vamos Prosseguindo com o programa É isso aí E com o Santarém Opa O peão do carro Teve que Que sair mais cedo Mas está tudo bem É mas aí você arrumou um grande Violeiro aí Que está do seu lado Ele O tio Joãozinho Tá bom O que você vai fazer agora? Essa música que você falou Chamou Desemprego Desemprego É geralmente o que está acontecendo Hoje no nosso país Certo É o conflito de geração E O marido está duro A mulher briga com ele Ele está com dinheiro O carinho é melhor E acho que não é por aí Tem que ter um bom senso Tem que ter É isso aí Vamos lá Arnaldinho Uma Guarani Ré maior pra nós Quando o desemprego Chega numa casa Surgem mil problemas Para o casal Durante esta fase Seria preciso Enfrentar com calma Este grande mal Porém acontece sempre ao contrário Para agravar mais a situação Quando um ofende O outro agride Como consequência Já veio o revite E sempre termina em separação Foi isso mesmo Que se deu comigo Hoje o meu castigo É cruel demais Pra mim o mundo Se acabou na hora Que minha mulher Saiu porta fora Para ir embora Pra casa dos pais Faltava de tudo Em nossa casinha Porque eu não tinha De onde tirar Não sou culpado Juro por Deus Digo e repito Digo e repito Foi o desemprego Aqui ó Então tá bom O que que você acha Que o Arnaldo toca viola ou não? Tá bom então Qual que é o telefone Para contratar o Peão do carro e Santarém? É o 011 né 9 9137 7323 Fala direto pro Santarém Pra cantar em qualquer evento É a primeira dupla que você forma? Não Ou a primeira depois de 100? Não A primeira dupla foi em 80 80 Flor da Serra e Santarém Flor da Serra e Santarém Isso Textinho Relógio velho Não bate mais não E meu coração Também está de luz Canário e Passarinho gravou Também gravou Outra que o João Mineiro Regravou também Que nós gravamos também Ah Bora Ok Flor da Serra e Santarém Felizmente as duas Uma foi grande sucesso Do João Mineiro Marciano Foi chuva demais na época também Foi regravada E o relógio velho Muita gente regravada Sim E a dupla ficou quantos anos? 11 anos Gravamos 3 LPs 3 LPs 3 LPs Aí que formou a dupla com Com o Tião do Carro Tião do Carro Tião do Carro Isso Aí com o Tião do Carro Nós gravamos Sonho de Caboclo Fiz um poema com palavras tão bonitas Com o Tião do Carro E o Tião do Carro E o Tião do Carro Foi no Jardim Fiz um poema com palavras tão bonitas Amarela e a rosa Trouxe no Tão Com muito gosto Vamos ver nossa casinha A salada é a cozinha E cartito do Quintão Rostei o pando E consertei a porteira Enfeitei a casa inteira Com o Ceboso Natal Lá na varanda Amarrei de novo arde Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Cina No chão da sala Tudo de terra batida Tem uma boa barreira E não tem pouco grão de areia A nossa cama Foi na colcha de piquei Com a perada de crochê Que você fez tudo a mão Troquei a fronha Com capricho e me desviou As penas não pareci E palha nova no bolchão Chegou o dia que gostei Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei Com muito zelo Reparti bem o cabelo Igual gente da cidade Botina nova Que me apertava um pouco Falta de brinca Torro E bigode Bem aparado E lenço branco Camisa preta de lista Eu parecia o artista Daqueles bem afamados E vem na hora Que passava a jardineira E deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo lá pra funda Da estrada pra ver Se estiver bem Você não apareceu A jardineira foi O grito do estradão Levando a minha ilusão E a terceira que ficou Pois há um sonho Sem ter retoma Chorando Por descapado Desculando Que você me aborçou Sonho de caboclo Sonho de caboclo Que linda música A música é linda Uma pena que Não realizou seu sonho É verdade Estava num sonho A jardineira passou Foi somente um sonho Só um sonho Olha Vocês vão ver em seguida O que é Tocar viola Aqui no programa Canta Nossa Gente Não desliga o televisor Não troque de canal É só dois minutinhos Nós já vamos estar de volta Com mais música No programa Canta Nossa Gente Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente Já estamos de volta Com o programa Canta Nossa Gente Este programa Que é uma festa Da nossa música brasileira Nossa música verde e amarela Hoje Em especial Gravando aqui Nesse paraíso Paraíso Sítio É Ilha dos Pássaros Hein E ontem Nós tivemos O grande evento Com o Nil Júnior E 29 atrações Nessa noite Que vai sair o DVD Amigos de Nova Mutu E estou aqui Gravando o programa Ao meu lado Grande violeiro Lucas Carreiro Santarém E quem acompanhou Santarém É O Arnaldo Freitas O Arnaldo Freitas É Da TV Cultura Do programa Viola Minha Viola Viola Minha Viola Bom dia Tudo bem Arnaldo Bom dia Tudo bom Bom dia a todos de casa Brasil enorme Olha Então A partir de agora Viola É com Esse moço Que eu acho que ainda Ele vai aprender a tocar Que nem o Messi Vai aprender a jogar bola também Então no programa Arnaldo Freitas O que você vai ver? O que você vai aprender a jogar O que você vai fazer? O que você vai aprender a jogar Viva Cane O que você vai aprender a jogar Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí